Olá povo abençoado, hoje eu vou compartilhar com vocês a minha comidinha simples e abençoada vou fazer um gostoso churrasquinho de panela de pressão que vai ficar uma delícia e eu estou aqui apreciando essas florzinhas tão pequenininha, tão delicada mas Deus fez para a gente com muito amor e carinho para alegrar a nossa vida e ofereço para todos vocês então vamos lá, vamos fazer essa comidinha bem gostosa? então venham comigo! aqui eu tenho o feijão cozido com bacon e folha de louro, já vou temperar e aqui do lado meu povo, olha aqui, deixa eu dar um zoom aqui na panela deixa eu secar a panela aqui, tem um pouquinho de água eu vou colocar na panela de pressão manteiga vou colocar aqui, olha um pedaço de manteiga e vou deixar derreter vou colocar mais um chorinho, estou achando pouca mais um chorinho vou colocar aqui eu tenho quatro dentes de alho picadinho um bocadinho de orégano uma pitadinha de orégano vou deixar a manteiga derreter aqui eu tenho, ó linguiça toscana e tenho a carne assém eu estou usando a carne assém, tá bom? aí vocês podem fazer a quantidade que vocês desejarem aí não tem assim quantidade certa, não a quantidade que vocês querem, tá bom? vocês fazem aí que fica muito gostosa essa carne é só questão aqui de derreter a manteiga aí já podemos aqui colocar a carne a linguiça fica uma delícia essa carne agora é só tampar a panela de pressão e deixar a panela rebolar, tá? quando pegar a pressão vocês vão abaixar o fogo bem baixinho e vai deixar a carne aqui durante 30 minutos aí eu vou abrir a panela para ver como é que está a situação da água, tá? porque se deixar por muito tempo aqui a água pode secar e aí a carne vai queimar o fundo vai ficar amargando, tá? então com 30 minutos eu vou abrir a panela para ver como é que está a situação aqui, tá bom? vou colocar aqui um pouquinho de óleo meu óleo socado já com sal o alho já está aqui fritinho humm isso aqui sobe um cheiro bom meu alho já contém sal eu vou deixar aqui ferver um pouquinho depois eu acerto o sal se faltar o cheirinho vai longe olha quem está aqui esse moço bonito que parece uma ovelha a linguinha está vindo ali e ali tem um moço roçando essa parte aqui para mim essa parte daqui quem roça é o Patrick aí eu e a Simone ajudam também a limpar, né? tirar a grama e essa parte aqui eu pago o moço para limpar olha aí como está limpinho tudo roçadinho graminha baixa olha o pezinho de café como está bonito meu maracujá ó como é que ele está lindo e eu vou aqui na horta colher couve olha como é que está meu pezinho de couve bem grandão, ó está bem robusto olha isso meu povo que coisa mais linda parece um buquê de flor olha lá que lindeza, né? olha essa aqui como é que está gigantona o nome dessa couve é couve tronchuda portuguesa tá bom? então vou colher aqui as folhas abençoada é bom cortar com a faca e assim um pouquinho distante tá vendo? deixar assim um pouquinho a distância porque eu pesquisei na internet que tem que cortar não pode quebrar porque senão entra fungo no tronquinho aqui da couve aí acaba apodrecendo tá vendo? deixa assim um espaçozinho e olha isso meu povo olha que folhona que benção uma benção, né? aproveitar as maravilhas de Deus essas benças maravilhosas, né? que é o alimento vou aproveitar aqui para preparar uma covinha também para acompanhar aquela carrinha de panela lá que vai ficar deliciosa olha que folha enorme ô meu Deus que gratidão olha aí eu vou ali também pegar a cebolinha e coentro vou deixar aqui eu já vou pegar ó meu canteirinho vai ser tudo reformado vou colocar tijolo na voltinha dos canteiros para poder plantar por isso que eu não estou plantando ainda porque a horta vai entrar em reforma eu vou pegar aqui um pouquinho de cebolinha e um pouquinho de salsinha que eu ainda tenho aqui tá bem abençoado também tá bonito um galinho sua benção, né meu povo? eu tô na benção vou pegar aqui a cebolinha já colhi essa benção agora eu vou ali pegar a couve lá vamos nós preparar uma couvinha bem gostosa já vou cortar a couve eu só faço a couve o talo eu não faço não o talo eu guardo para colocar na sopa no caldinho eu só faço as folhas para ficar bem levinha e a gente come se sente bem com o talo eu já me sinto pesado então eu faço assim o talo e a panela de pressão tá rebolando tá um cheirinho bom e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto